E aí galera, eu sou Morfeu Lima, seu mochileiro da web. Cara, vocês falam que eu não ando, então hoje eu resolvi subir para o Morro São Bento para mostrar a Vision Fitness. É uma academia aqui no alto do Morro São Bento, que muitos chamam de Cidade Alta, então a gente vai nessa mesma. Por que eu vim aqui? Para mostrar a academia, entendeu? Eu quero um parceiro meu, Ulisses, e se você for da Cidade Alta ou também da Cidade Baixa e quiser treinar aqui, é um ótimo lugar. Primeiro, tirando pelo visual. Tu já vai treinar vendo a cidade. Olha que 10. E agora a gente vai procurar Ulisses por aqui. Olha o meu parceiro Ulisses, legal Ulisses? Me explica o seguinte, como funciona a academia, de que hora a que hora? Então, abre a academia de segunda a sexta-feira, das 6h30 da manhã às 11h da noite, com três modalidades, boxe social, que é o boxe sem contato, a zumba, que é a zumba fitness, que é a dança, com vários índices de músculo, a produção de cartandrade, que é da Cidade Boa do Brasil, e a musculação com três professores, o Márcio, a Diana e o Daniel. Ah, e deixa eu te perguntar uma coisa. Tem algum limite de idade? Tem alguma turma específica? Vai, o pessoal da terceira idade quer treinar também. Como é que faz? Eu estou dizendo uma questão do médico. O médico, o dão Norval, que está apto a fazer o exercício físico aeróbico, não tem idade. De 5 anos para cima já pode estar fazendo exercício. Então é isso aí, galera. Vamos dar um zoom pela academia. Eu, particularmente, como vocês aí da frente do computador, já fico até cansado só de olhar. Mas, vamos lá. Vou mostrar a academia todinha para vocês, porque assim, quando vocês vierem aqui, vocês já vão saber como que é. E é só usar os equipamentos. Academia bem fresca, bem iluminada, os equipamentos são novos. Olha aí, vocês têm algum telefone para contato? Tenho sim. 3061-3356-7818-3102, ID do rádio 90-serídico-100-209. É isso aí. Essa foi a minha dica de hoje. Eu sou Mofio Lima, seu mochileiro da web. Curtiu? Faz como sempre. Compartilha. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?